A primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas desse ano aprovou mais de 40 projetos industriais que devem gerar 1.500 postos de trabalho nos próximos 3 anos. Juliano Couto. 41 projetos industriais entraram nesta primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas. A gente tem aí componentes plásticos, equipamento multimídia para a internet e carregadores de bateria para telefone celular. São alguns dos produtos em destaque nesta reunião. Os projetos de diversificação de linhas de produção já existentes chegam aí a 591 milhões, enquanto os de atualização somam cerca de 367 milhões de reais. Estiveram presentes aqui nesta reunião o secretário de Planejamento, Jório Veiga, o presidente da Federação de Agricultura, Muni Lourenço, e o superintendente da SUFRAMA, Coronel Menezes. A última reunião do CODAM foi realizada em 13 de dezembro de 2018. Novos segmentos, como a produção de terminais de captura de dados, maquininhas para cartão de crédito, com recursos superiores a 1 bilhão de reais e a geração de emprego acima de 700 vagas no mercado de trabalho, foram os projetos aprovados em 2018. Este ano, seis reuniões ainda devem acontecer. A próxima reunião está programada para daqui a dois meses. Volto com você no estúdio. Obrigada, Juliano. A Igreja Católica vai realizar em outubro uma reunião de bispos, um sínodo para discutir a situação dela na Amazônia. A realização do encontro desagradou o governo federal, que segundo denúncia dos católicos, espionou bispos aqui da região. Semana que vem, a Fundação Amazona Sustentável e a Arquidiocese de Manaus promovem um seminário para debater as questões amazônicas que vão subsidiar a discussão dos bispos em outubro no Vaticano. São temas como o meio ambiente, grandes obras, territórios tradicionais e até a dispensa de celibato para padres que atuam na região. O encontro acontece em meio à polêmica criada pelo ministro do Gabinete de Segurança da Presidência da República, general Augusto Heleno, que disse que está investigando os padres e bispos que atuam na Amazônia. A declaração dele foi dada no final de semana, informando que quem tem que cuidar da região são os brasileiros e quem mora nela, e não quem vem de fora. Para o arcebispo de Manaus, o governo não deveria estar preocupado com os religiosos, pois tudo está sendo feito às claras. A CNBB revelou que agentes da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, espionaram os bispos da Amazônia. Dom Sérgio teria sido um dos alvos. A intenção não é fazer oposição ao governo, mas ver a situação real das pessoas. A Amazônia, a Amazônia é a intenção ao mundo todo. Para o organizador do seminário, a Amazônia precisa ser discutida por todos e que deveríamos ter orgulho do Papa Francisco ter colocado nossa região na pauta de discussões de temas urgentes para o mundo. Nós temos uma situação muito preocupante, porque os níveis de desmatamento voltaram a subir e todas as pesquisas científicas apontam para uma aproximação de um ponto de não retorno, de desequilíbrio da floresta, com alteração do regime de chuvas relacionado ao regime de incêndios florestais, que pode gerar um colapso. O encontro da FAES acontece em Manaus nos dias 7, 8 e 9 de março. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da Arquidiocese ou da FAES. Olha, por falar em polêmica, que a gente mostrou agora, a determinação do MEC para todas as escolas tocarem o hino nacional, lerem uma carta do ministro da Educação e ainda filmarem as crianças, na cerimônia, inflamou as discussões sobre patriotismo e oportunismo. Aqui no Amazonas, as secretarias estadual e municipal de educação se posicionaram contra. Hino nacional, um símbolo de patriotismo. Mas o pedido do MEC para as escolas do país executarem a música, seguida da leitura de uma carta do ministro com o slogan da campanha do presidente Jair Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, incendiou os debates escolares. Em nota, o MEC ressaltou que o comunicado enviado às escolas é um pedido de cumprimento voluntário. Mas a execução do hino é obrigatória desde 2009. A população aprova essa medida. Muito importante para a educação dessa nova geração que está vindo aí. Eu ouço a favor. Se eu puder, até vou cantar com ele. Em menos de 24 horas do envio desse e-mail para todas as escolas do país, o Ministério da Educação revisou a carta e retirou o slogan da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Mesmo assim, essa iniciativa do MEC foi alvo de críticas por educadores. Nossa preocupação é que isso deixe em segundo plano realidades mais grotescas, preocupantes, degradação das escolas, dos espaços das escolas, da biblioteca, de escolas inteiras no país que não tem sequer bibliotecas. Para o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, a atitude do MEC teria um propósito. Isso, a nosso ver, esconde uma tentativa de camuflar outras coisas que o governo está fazendo, desviar a atenção de outras coisas que o governo está fazendo e que parece ser uma atrapalhada, mas que a nosso ver é intencional. Em comunicado, a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas disse que não irá direcionar as escolas a gravarem os vídeos em caráter obrigatório. E ainda ressalta que não é contrária à manifestação cívica voluntária, desde que não fira a autonomia dos gestores da escola. O prefeito de Manaus, através de uma publicação da internet, disse que a estação é uma interferência indevida e despropositada dos rumos que a educação municipal segue e que Manaus não a adotará. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você e até amanhã.